As despedidas da Rainha Elizabeth continuam hoje e quem tem todos os detalhes ao vivo é a repórter Aline Porcina. Aline. O velório da Rainha Elizabeth registra filas quilométricas. São cerca de seis quilômetros entre o fim da fila ao longo do rio Tamisa e o Palácio de Westminster, a sédio do Parlamento Britânico, onde o corpo é velado. E a espera para ver o corpo da Rainha pode levar horas. Para organizar o fluxo, os visitantes receberam uma pulseira numerada que permite que a pessoa saia da fila para ir ao banheiro ou buscar comida, por exemplo. Nesta segunda-feira à noite, um dos guardas que fazia ali a guarda do caixão durante a troca de turno acabou caindo e teve que ser socorrido. O que pareceu ser um desmaio foi transmitido ao vivo na transmissão oficial do funeral. Hoje, em meio às despedidas da avó, é aniversário de 38 anos do príncipe Harry, o filho mais novo do rei Charles III. E falando no rei, após uma semana intensa de compromissos, ele tirou o dia para reflexão e foi para o Palácio Rural da Família, que fica a cerca de duas horas e meia de Londres. Ele deve ficar por lá durante todo o dia, sem compromissos oficiais na agenda. Já o príncipe William, que agora é o primeiro na linha de sucessão ao trono, vai viajar para a residência real de Sandrihan, na Inglaterra, para visitar o local onde o público fez homenagens com flores à rainha. Tamo, ele, tem que ser camp urgestão. Adão,ination do Deus, é o Mainㅋㅋㅋ É o Inglaterra.